Mas quem me dera volta a ser criança Passar o ano andando na linha Só pra chegar dezembro e eu pedir O que ela guarda dentro da calcinha Aquece essa lareira bem mais quente Estoura esse champanhe aqui pra gente Cuidado aí, Noel daqui pra frente Porque minha chamina é diferente E eu não